Música Olá, bom dia! Está começando o Paracatu Rural. Hoje nós vamos falar sobre a influência causada pelo clima na agricultura moderna. Saber se vai chover muito ou pouco faz toda a diferença na hora de definir quando plantar e quando colher. A chuva na quantidade certa, o calor no período correto são fundamentais para o crescimento, desenvolvimento e produtividade da safra. Música Anos com a presença dos fenômenos El Ninho e Laninha podem potencializar a sazonalidade e trazer incalculáveis prejuízos ao cultivo agrícola. Previsões climáticas precisas e com antecedência de até 12 meses podem potencialmente permitir que os agricultores tomem decisões que possam reduzir os impactos indesejados em um tempo favorável. Nesse processo, para obter maior rentabilidade, o agricultor deve tomar decisões de acordo com os fatores de produção disponíveis e a probabilidade de risco que envolvem a sua atividade. Música Essa questão de safrinha é viável ou não é viável, né? A nossa janela de plantio de safrinha é muito estreita, então tem que ser feito com muito cuidado isso, porque senão há perdas muito significativas, como ocorreu nos últimos dois anos. Então, isso afeta todo o planejamento do agricultor, o que ele vai plantar, como ele vai plantar, quando ele vai plantar. O clima é o que ocorre hoje e que nós temos a sensação que as coisas estão muito mais quentes, que o clima está mudando. Mas na minha percepção, pelo que a gente já leu, essas questões são cíclicas, elas vêm de 10 em 10 anos, 7 em 7 anos, o clima muda, mas não quer dizer que ele muda definitivamente. Porque tem gente falando, ah, o clima agora daqui para fim não vai chover mais, vai ser assim, os rios vão secar tudo e tal. Eu não acredito muito nessa tese. Eu acredito que a coisa é cíclica. Então, nós estamos passando, nós estamos vindo já de 2 anos, 3 anos, com quantidade de chuva menor, provavelmente o ano que vem também vai ser assim, mas daqui a alguns anos volta a ter uma prodigiosidade maior. O que acontece? Nós tivemos esse ano um período seco muito prolongado e quanto mais se prolonga o período seco, vai se aproximando de setembro, outubro, as temperaturas naturalmente ficam muito mais altas. Choveu, a coisa volta para um patamar mais confortável para todos nós. Assim, a agricultura é a união de técnicas aplicadas no solo para o cultivo de vegetais destinados à alimentação humana e animal, produção de matérias-prima e ornamentação. Existem três fatores ligados à produção agrícola, o físico, como o solo e o clima, o fator humano, que corresponde à mão de obra em seu desenvolvimento, e o fator econômico, que se refere ao valor da terra e o nível de tecnologias aplicadas na produção. Entre os fatores naturais, sem dúvida o clima é o que exerce maior influência no desenvolvimento da agricultura. Caso a chuva atrase, por exemplo, a lavoura fica comprometida. Se chover excessivamente, a mesma também será prejudicada. O clima, para mim, é a gente saber observar e saber trabalhar a agricultura dentro daquilo que se tem, do que se tem de informação. Esse ano é o ano de El Ninho. Então, a gente sabe que o sul vai ter chuvas acima da média. O nordeste, dessa linha de latitude onde nós estamos aqui para cima, vai chover abaixo da média. Então, quem vai plantar, quem vai trabalhar com atividade que depende de clima, ele tem que estar sabendo disso. Hoje, nós temos inúmeros sites que trazem informações de como o clima vai ocorrer. É lógico que isso não é um exercício de adivinhação. Tem dados, tem métodos para chegar a esses resultados e essas informações. Hoje, o nível de acerto, comparado a 10 anos atrás, é estupendamente maior. Tanto que, dificilmente, você perde lavoura aqui nessa região por alguma intempérie que você... Ah, isso foi uma surpresa. Não. Veranicos aqui nessa região. Todo ano tem. Nesses últimos 25 anos, nos últimos 25 anos, 18 anos nós tivemos veranicos. Ou final de dezembro, ou janeiro, e ou fevereiro. Então, isso já faz parte da caracterização do clima nosso aqui. Dentre os principais fatores que influenciam a produção agrícola, destacam-se as condições climáticas, que são incontroláveis. Vários são os exemplos de quebras de safra no Brasil e no mundo, com enormes prejuízos à agricultura e à sociedade, devido à ocorrência de adversidades climáticas, como chuva, seca, geada, granizo, entre outros. Para que qualquer empreendimento agrícola seja revestido de sucesso, as respostas interativas entre clima e planta precisam ser adequadamente quantificadas e monitoradas. Preocupados com essas variáveis climáticas, um grupo de agricultores do Noroeste de Minas se uniu em uma palestra para entender melhor como poderá se comportar o clima neste ano de 2016. Essa palestra nós trouxemos do Marco Antônio, que é da Somar, que é uma empresa especializada em previsões do clima, de chuvas e tudo mais. Então ele vai traçar o panorama da previsão de chuva nos próximos meses aqui para a região. Essas informações são importantes para os agricultores, fazer o planejamento deles, saber se eles podem investir numa segunda safra após a cultura da soja, das variedades precoces. Tanto o plantio de milho, como o plantio de sorvo, ou outras culturas. Se são viáveis ou não, você vai ter condição de chuvas que suportem isso. Olhos atentos a tudo o que lhes foi passado. A cada informação nova, um ar de tranquilidade era notado. O grupo pôde entender mais sobre as variantes climáticas que o estado de Minas Gerais acabou passando neste período do ano, em especial o noroeste mineiro. O clima da região está condicionado, fundamentalmente pelos valores das altitudes, acima de 500 metros, e latitude entre 14 graus e 18 graus, resultando assim em temperaturas do ar relativamente apropriadas para o cultivo de grande parte dos grãos que são produzidos no estado. O conhecimento detalhado dessas informações e como as chuvas poderão se comportar são de extrema importância para que se obtenha bons resultados. A prestação provavelmente é que a chuva é essencial que possa ter sucesso no investimento feito no plantio das lavouras. Nós estamos vendo aí no verão que no início faltou chuva, agora está tendo uma abundância de chuva, que é positiva. E é bom o pessoal saber, né, a questão da colheita, o que está chegando, como é que vai ser, se ele vai ter que ter uma estratégia mais robusta, e também para ele implantar a próxima cultura da segunda sapo, o safrinho, como dizem. Música A agricultura, como a maioria das atividades rurais, é um empreendimento de risco, e sempre dependeu da boa vontade do clima e dá a sorte dos agricultores. Nos últimos anos, devido à melhoria na precisão das previsões climáticas, principalmente pelo uso de satélites e de computadores com programas especializados, os agricultores podem contar com um auxílio muito valioso para evitar prejuízos e maximizar suas produções. O mês de fevereiro tem tudo para ser um mês com condições mais favoráveis à colheita, porque volta a chover bastante no sul do Brasil, e com isso, chovendo lá no sul, as chuvas não ficam tão concentradas sobre aqui a região. Então nós vamos ter períodos um pouquinho mais chuvosos e períodos mais secos. E aí, isso vai dar tanto para fazer a colheita da soja quanto o plantio do milho e safrinho. E o produtor que está nos assistindo agora pode ficar tranquilo, que tanto o mês de março quanto o mês de abril até mesmo o mês de maio vão haver chuvas para cá, ou seja, beneficiando as lavouras de segunda safra. Lógico que essas chuvas não vão ser tão volumosas como foram em 2014 até mesmo em 2015, que favoreceu muito o milho e safrinho. Mais de um lado vão ter chuvas. Não vai ser meses totalmente secos mesmo com a uninha que nós estamos vivendo agora. Em décadas recentes, o uso da agrometeorologia na agropecuária foi aumentando, em parte devido aos estudos de laboratório, casa de vegetação e campo, nos quais as respostas biológicas têm sido medidas sobre condições controladas. Em outras palavras, os meteorologistas voltados ao campo estudam todas as variações climáticas que possam ocorrer ou que já estão ocorrendo, para assim obterem respostas rápidas para os agricultores. Não é porque um ano choveu demais, esse ano vai chover menos ou vai chover mais. Não. Cada ano é um ano. Então, o produtor que quiser ter sucesso sempre vai ter que estar de olho nas previsões, acompanhando as previsões, porque o clima é isso, o clima é cíclico. Ainda bem porque isso dá um desemprego para a gente, mas de uma certa forma, ele é cíclico. Então, para a gente ter uma ideia, esse ano, na safra 15 e 16, nós estamos sob efeito de um ninho. E na safra 16 e 17, nós vamos estar sob efeito de uma laninha, ou seja, uma condição totalmente diferente de clima. Então, se o produtor não estiver atento, como aconteceu na primavera, que foi extremamente seca, teve muitas perdas por falta de chuvas, Então, o produtor que estava atento, ele conseguiu pegar essas janelas de plantio e hoje vai produzir bem. Outros que não estavam tão ligados na previsão tomaram prejuízo, ou estão tomando prejuízo com isso. Então, hoje, o clima é cíclico e ele tem que cada vez mais observar as previsões meteorológicas. Confira agora o recado dos nossos parceiros. Na volta, vamos saber como a previsão do tempo tem ajudado e muito os produtores rurais nos últimos anos. Poder realizar previsões do tempo e entender os aspectos climáticos do planeta foi e é uma importante conquista da humanidade. E nesta segunda parte do programa, vamos saber como os produtores rurais se saíram bem nos últimos anos com a possibilidade de prever de maneira mais precisa o clima. Atualmente, temos acesso aos dados acerca do comportamento atmosférico através da previsão do tempo. Em decorrência das facilidades da telecomunicação, temos contato por meio da televisão, jornais, rádio, internet, entre outros. Diante disso, os produtores que se arriscaram no final do ano de 2015, acreditando que haveria chuva no momento certo, hoje comemoram os resultados. E mesmo com saldo positivo, ainda procuram mais informações para se superarem ao longo do ano. É muito importante uma palestra como essa para a gente verificar qual é o futuro, como é que vai ser a água nos rios, que agora com essas chuvas que deram, melhorou. Mas é importante saber como é essa continuidade, se a gente vai conseguir ter água suficiente para irrigar. Ou até mesmo o manejo de irrigação aí, no sentido do que plantar. Uma cultura que vai gastar mais água, mais energia. A energia inviabilizou hoje, aumenta de 100% dos custos hoje com a energia. Então, é altamente importante a gente avaliar essas ferramentas e estudar realmente o que plantar aí. O que você espera dessa produção desse ano agora? Ah não, as culturas aí no geral estão muito boas. Tanto soja que está plantada agora, espetacular, milho. A cana-de-açúcar, altamente, respondeu muito bem esse final de ano aí. As chuvas, apesar de que vem e falta até agora, foram regulares. Não teve o veranico, atrasou um pouco esse veranico. Então, eu espero que se continuar um pouco mais regular, vai ser uma produção muito boa. Mesmo com algumas áreas atingidas fortemente pelas chuvas e outras, nem tanto. Minas Gerais tem tudo para continuar em ótima colocação com relação a recordes de colheita. Saindo um pouco de Paracatu, uma cidade que está demonstrando grande potencial para essa colheita é Guarda-Mor. Uma cidadezinha a 545 quilômetros da capital mineira e apenas 82 quilômetros de Paracatu. Pequena em número de população, porém grande no quesito de produção. É o caso do produtor de soja, Valdir Zandonade. Ele que apostou em plantios no mês de outubro do ano passado e hoje só tem motivos para sorrir. Nós estamos com um acumulado de 1.400 milímetros. Então, começou a chover no final de outubro. Tanto é que eu já tenho plantio feito em 26 de outubro. Eu já estava plantando. Não tive mais do que 10 dias sem chuva e está sendo bem distribuído. A respeito da nossa produtividade, nós estamos esperando safra cheia. Eu falo que Guarda-Mor foi um oásis esse ano aqui em toda a região. O Naí para cima seco, para baixo estava muito descontrolado com chuva e ali estava controlado. E a gente espera, tem áreas ali até, nós estamos esperando em 80 sacos a nível de sequeira. Então, está sendo bom. Como em todas as áreas, não só de pontos positivos, a chuva acabou brindando os produtores. Certos aspectos que vieram em decorrência da abundância de água dificultaram a logística de trabalho, tanto dos técnicos que atuam nas lavouras, como também na locomoção entre as propriedades rurais. Para nós, ano seco é mais comum. Então, nós somos mais preparados, a gente é mais bem equipado para conduzir áreas secas. Então, o nosso sistema de irrigação, toda a nossa velocidade de aplicação, plantio. E esse ano chuvoso traz alguns problemas. Traz problemas, sem dúvida, a questão de logística é o principal problema. A gente vê áreas de feijão que não toleram, não suportam tanta chuva. Inclusive, em algumas áreas, a gente já viu, já detectou um prejuízo já iminente. Então, excesso de umidade no feijão em pré-colheta é um problema. Essa é uma dificuldade. A questão da logística, são os armazéns. A região é dotada de bastante armazém, mas todos eles são mais próximos da cidade. Então, em outras regiões do país, existem grandes propriedades com armazéns na fazenda. E nós aqui, nós temos que, no período de colheta, transportar tudo para Paracatu. Então, isso hoje, as estradas estão muito ruins. E a gente sabe que pouco se pode fazer, porque num momento desse, não tem patrola, não tem serviço, não tem como a gente recuperar isso tão rápido. Então, são dificuldades que a gente sabe, nós vamos enfrentar, passar por isso. E a gente conta, para nós é melhor sofrer um pouco com as estradas, mas ter água suficiente para conduzir a safra de inverno. Então, para nós, mesmo assim, é um ponto favorável. Já nas praças em que as lavouras ainda estão em fase de desenvolvimento, as chuvas do mês de janeiro e início de fevereiro foram benéficas e favoreceram a recuperação da produtividade. As precipitações dos últimos dias melhoraram a situação encontrada no último ano e conseguiram sanar parte dos problemas encontrados pelos produtores. A região central do Brasil acabou sendo a mais beneficiada, principalmente para o cultivo da soja. A região central do Brasil, ela não recebeu muita chuva em excesso, né? Choveu um pouco mais em janeiro, assim, tem atrapalhado um pouco as janelas de aplicação, mas para a soja está sendo excelente, tá? O norte do Brasil sofreu um pouco no início, pelo atraso das chuvas, e o sul tem sido prejudicado pelo excesso de chuva, principalmente agora, quando eles estão iniciando as colheitas deles agora. Então, para a nossa região central, tem sido excelente as chuvas aqui. No caso da região nossa, ela já é uma região muito complexa, porque é uma região de cerrado, onde a questão da água já era, sempre foi um problema, né? É uma região de muita chuva, embora na década de 60, 70, a gente tinha uma quantidade razoável de chuva e mais passada. Hoje, a chuva que cai na nossa região é uma média de 20% a menos. No entanto, ela todo ano vem. As nuvens carregadas de chuva trouxeram, além do alívio do calor, uma boa fonte de água, deixando as reservas aquíferas com saldo positivo, o que ajuda, e muito, aos amigos do campo, e deixou quem entende do assunto ainda mais eufórico com os possíveis resultados para 2016. Um ano bastante diferente comparado com o ano passado. Um ano com bastante volume de chuva, então, nós conseguimos dar um start legal. Os plantios ocorreram de forma bastante tranquila, então, a condição da lavoura está sendo muito boa. E a gente enxerga que, tanto a cultura do feijão, soja, foi um ano com bastante, um bom volume de chuva, um bom desenvolvimento, então, estamos vendo aí chuva e sol, e isso é muito favorável para o desenvolvimento da soja, principalmente. Outro ponto importante aqui é a questão dos nossos reservatórios de água, então, todos os mananciais, rios, represas, toda forma de armazenamento de água que possa ajudar a gente no manejo do irrigado. Hoje, a gente pode falar que a gente tem uma reserva bastante positiva, ou até mesmo no seu nível máximo. Então, isso nos garante uma boa condução também da safra de inverno, que praticamente chega a ser tão importante quanto o nosso plantio de verão. Paracatu Rural de hoje vai ficando por aqui. Você, de Paracatu e região, pode acompanhar de segunda a sábado, às 7h45, pela Rádio Boa Vista FM. No domingo que vem, estaremos aqui na Band. Entre em contato pelo nosso Facebook, facebook.com.br Paracatu Rural, também pelo WhatsApp 389-9181-0123. Domingo que vem, aqui na Band, te espero. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você assistiu Paracatu Rural, o jornal do agronegócio. Oferecimento JCM Construções e Serviços, construindo satisfações. www.jcmweb.com.br Distribuidora de bebidas Branquinho. 40 anos servindo a mesa do Paracatuense.